E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Duz, hoje pra mais um vídeo de regras. E um vídeo muito especial do Cine Pipoca da Imagine Games, jogo que tá sendo lançado no Brasil agora, do Reiner Kinesia. Nesse jogo nós estamos produzindo filmes. O jogo se dá em 4 rodadas, onde cada uma é um trimestre, ou seja, é o final de um ano, a gente vai lançar nossos filmes. E quem tiver produzido os melhores filmes, a liga arrecadado mais dinheiro, é o vencedor. Como é que funciona isso? O jogo tem, em cada uma das fases, tem 8 etapas que a gente passa, onde 6 delas são leilões. O Kinesia adora leilão nas mecânicas dele. E aí tu vai disputando as cartas de ator, atriz, estrelas, diretor, efeito especial, efeito sonoro, pra ir encaixando nas tuas cartas de filme. Completou um filme, tu pode tentar completar outros também. Então é um jogo bem disputado no leilão, super divertido. Ah, tem que destacar aqui que a arte é uma arte nacional do jogo, e é demais a arte, ela traz muitas referências ali. Eu me diverti muito olhando as cartas, super bacana, bem caricatura, assim, né? Então as cartas de filme misturam mais de um ou outro filme, é bem legal. Botei algumas fotos lá no Insta pra vocês olharem. Então hoje eu vou apresentar as regras pra vocês conhecerem aí o Siri Poker. Vamos lá, vamos conhecer como é que funciona esse jogo aqui, Siri Poker da Imagine Games. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui aprender as regras, então, do cine de pipoca. Vou mostrar aqui. O setup tá quase pronto, mas eu quero explicar alguma coisa pra vocês, que a iconografia do jogo ajuda demais no setup, né? Tu vai ver que no manual parece um pouquinho complexo, mas quando tu olha a iconografia, fica muito simples. Então, primeira coisa que tu vai fazer, tu vai separar as fichas de ponto de popularidade, que vão do 0 até o 22. Repara que do 8 ao 14 vão existir duas de cada, tu vai deixar essa que tem o símbolozinho de mais em cima. Tu também vai pegar as 8 cartas de local e vai distribuir elas aqui do 1 até o 8, certo? Tu vai pegar esse baralho aqui, que são os diretores lendários, são 4 deles, vai embaralhar, e tu vai abrir um virado pra cima na primeira carta. Repara que como é que eu sei isso? Olha só esse símbolo aqui, ó. É um diretor lendário com o olhinho aberto. E isso vai se repetir em todas as outras cartas pra tu poder explicar melhor. Nós temos aqui as cartas de produção, que são essas cartas, que são as cartas que vão ser abertas nos locais. Como é que tu sabe quantas são e como são? Por exemplo, a carta fala, aqui são 3 abertas, aqui são 2 abertas. Aqui são igual a quantidade de jogadores, só que fechada, o olhinho fechado. E assim por diante, então tu vai usando essas cartas de produção, que são essas que tem a craquete, pra preencher os locais. Então tu vai ficar uma partida de 2 jogadores que eu vou simular aqui, ficaria mais ou menos assim o setup. Então isso seria o exemplo de como é que começaria as cartas aqui nos locais, uma partida de 2 jogadores, ó. Repara que aqui, onde é o número de jogadores, elas são fechadas, são 2 que são nesses 2 locais, o 4 e o 8. O resto elas são abertas de acordo com a quantidade que mostra em cada um dos locais. Também é bom deixar um espaço aqui reservado pras cartas de dinheiro. As que sobram depois que a gente distribui pros jogadores, elas saem do jogo, então sobra bastante carta de dinheiro, então é bom deixar um espaço reservado. Vou deixar esse espaço aqui. Também deixo aqui as cartas de diretores lendários do lado do jogo. Outra coisa que tu vai fazer é tu vai abrir aqui, tu vai embaralhar as cartas de filmes independentes e vai abrir uma em cima aqui, deixando ela aberta e exposta pra os jogadores poderem ver. E por último, no setup do jogo aqui, nós temos os prêmios. Esses prêmios de 5 aqui são os prêmios que vão ser distribuídos durante as 3 primeiras rodadas e esses aqui são os que são distribuídos ao final do jogo, após a 4ª rodada. E aí os jogadores, falta o setup dos jogadores. Cada jogador vai escolher um estúdio pra começar com seus filmes. Existem 5 estúdios no jogo. Aqui como eu tô com 2 jogadores, eu escolhi 2, que são esses 2 aqui, isso aqui é um estúdio e isso aqui é outro estúdio. São 3 cartas de cada, ou seja, cada jogador começa então com 3 filmes inicialmente e as outras vão pra fora do jogo. Então esses aqui são os estúdios. Além disso, os jogadores vão receber dinheiro. Se tiver jogando uma partida de 2 até 4 jogadores, cada um recebe 12 cartas de dinheiro. Importante, o dinheiro fica escondido dos outros jogadores. Tu não pode, não precisa dizer pra eles, tu não pode também mostrar pra eles quanto dinheiro tu tem, até porque é um jogo de leilão. Então esse dinheiro aqui tu deixa escondido. E também, por último, a gente escolhe quem vai ser o primeiro jogador. O manual indica aquele que faz a melhor pipoca de micro-ondas. Então vamos dizer que esse jogador aqui, à direita, vai ser o primeiro jogador. Deixa eu deixar aqui o marcador dele. Importante também que os jogadores deixem suas cartas de filme abertas na sua frente pra todo mundo poder ver cada carta de filme de cada um dos jogadores. E esse é o setup do jogo, a gente tá pronto pra começar. Como é que é a dinâmica do jogo? O jogo se dá em 4 rodadas, onde as rodadas são divididas em fases de ação das cartas de local. Então a gente vai visitar cada um dos 8 locais. Depois a gente vai pra premiação da rodada. E por último a gente vai pro encerramento da rodada. E daí, ao final da quarta rodada, se encerra o jogo. Que representa um ano. Cada rodada, um trimestre. Então agora a gente vai ver direitinho como é que funciona cada uma dessas fases. A primeira fase, então, são as cartas de local. E aí o que que acontece? Existem 8 cartas, sendo que vocês podem ter visto que duas são diferentes, né? Qual é a diferença dela? Nós temos assim, nós temos os 7 de filmagens, que é a 1, a 2, a 3, a 5, a 6 e a 7. E depois nós temos ali as outras duas, que são a 4 e a 8, que nós chamamos de festivais de cinema. Então a dinâmica delas é um pouquinho diferente. Então eu vou começar aqui pelo 7 de filmagem pra explicar como é que funciona. Começando pelo 7 de filmagem 1 e passando por todos aqui, cartas de eventos, de locais, a gente vai fazer o seguinte. Essas aqui, que tem as cartas abertas inicialmente, são leilões. Então começando pelo primeiro jogador, o que que ele vai poder fazer? Ele pode dar um lance, ou, que o lance pode ser 0, ou passar. Então o jogador vai começar dando um lance, os outros jogadores vão fazendo o que? Vão dando lances sempre maiores. Tu pode dar ou um lance maior, ou passar. No momento que tu passou, tu não pode mais participar daquele leilão. E o jogo vai indo assim, o leilão, né, aumentando ou passando, até que um jogador tenha ganho o leilão. Ou seja, todos os outros passaram, menos ele, o lance dele foi o vencedor. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar todas as cartas que tiver no local, aqui é só uma, mas, por exemplo, aqui quem vence levam as três cartas. Nesse exemplo, vamos dizer que quem venceu foi esse jogador. No momento que ele vence, ele paga o lance dele, ele vai pegar aqui as cartas, o marcador de primeiro jogador, porque no próximo local ele vai ser o primeiro jogador, e ele tem que pagar o lance dele. Vamos dizer que o lance dele, vencedor, foi de 5. Então ele bota aqui, nessa reserva do local de dinheiro, o valor pago. E aí ele vai pegar as cartas também, que ele ganhou, ou a carta que ele ganhou, e vai alocar nos roteiros, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente melhor como é que é essa alocação, mas vocês devem imaginar que a carta tem que bater com o símbolo, né? No caso aqui, o diretor com o símbolo do diretor. Mas eu já vou explicar um pouco melhor essa alocação aqui também, pra vocês entenderem. Mas antes a gente vai falar dessa parte aqui, das cartas de local. E o que que acontece com o dinheiro, pessoal? O dinheiro do vencedor, ele é dividido entre os outros jogadores de forma igual. O que que isso quer dizer? Aqui nós estamos com dois jogadores, obviamente aquele jogador pegaria todo o dinheiro. Mas se fosse uma partida de três jogadores, nós teremos dois jogadores pra dividir cinco. O que que nós vamos fazer? Nós dar dois pra cada um, e esse dinheiro que sobra fica aqui. Ou seja, num próximo leilão, o que sobrou na mesa fica pra divisão também, tá? Nesse caso que nós estamos em dois jogadores, nós... Simplesmente o outro jogador ficaria aqui. Com mais jogadores, o dinheiro que sobra entra na próxima divisão, sempre deixando de forma igual o que sobra fica na mesa para o próximo leilão, certo? Então os leilões vão ocorrendo aqui nessas cartas, né? Na 1, 2, 3, 5, 6 e 7, conforme eu expliquei. E também temos aqui agora então como é que funcionam os festivais de cinema. O festival de cinema é um pouquinho diferente, não é um leilão. O que que vai acontecer? Quando chegar no festival de cinema, ou seja, já vão ter sido leiloadas essas cartas, já vão ter sido leiloadas essas cartas, né? Vamos dizer que os jogadores aqui colocaram elas nos seus filmes aqui. Vamos dizer que esse cara aqui ganhou essa, e esse cara ganhou essa aqui. Já vou explicar o contrato. E aí chegamos aqui. O que que acontece? Nós vamos virar essas duas cartas, ou seja, vamos revelá-las elas. Então é um contrato e um diretor. O diretor não, isso aqui é uma câmera, desculpa. É um cameraman. Revelado isso, o que que vai acontecer aqui? Os jogadores vão contar a quantidade de astros e estrelas e atores e atrizes, né? Nas suas produções de filme e na sua pilha de elenco. Aqui no momento não tem pilha de elenco. O que que é a pilha de elenco? É quando tu completa um filme, tu vai pegar os atores, atrizes, estrelas e astros e vai botar numa pilha separada, e eu vou explicar isso depois. Mas tu vai contar. Nesse caso aqui, o que que acontece? Nós temos apenas esse cara aqui que tem um ator, esse aqui não tem nada, os dois não tem pilha, então o vencedor é ele. O que que ele vai fazer? Ele vai ser o primeiro a escolher. Ele vai escolher uma dessas cartas, vai pegar pra ele e vai encaixar num roteiro dele. Depois o outro jogador faz isso, ou seja, vai em ordem. Quem tiver mais cartas de novo, quem são eles? Os atrizes e atores, que são esse símbolozinho aqui da carinha, e aços e estrelas. E lembra que tu pode ter uma pilha de cartas aqui, que eu vou explicar depois, que vai juntar nessa soma aí. Então, o maior vai escolher primeiro, depois quem tem menos o segundo e assim por diante. Se tiver empate, o mais próximo no sentido horário do primeiro jogador é que escolhe primeiro. Um detalhe, nessas duas cartas não se modifica o primeiro jogador. Então nesse caso aqui, esse jogador poderia pegar o contrato aqui, eu tenho que explicar depois como é que funciona o contrato, não se preocupe. Então é assim que se resolvem os oito passos aqui. Esses dois um pouco diferentes, e os outros seis aqui são leilões. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui pra explicar a vocês como é que funciona o fim da rodada, as premiações e completando também um filme. Bom pessoal, no final da rodada a gente vai estar com todas as cartas aqui vazias. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai pras premiações, que eu já vou explicar, e depois a gente prepara a próxima rodada. Como? Do mesmo jeito que a gente preparou a primeira. O diretor lendário entra aqui, e tu bota as outras cartas, como eu falei antes, em cada um dos espaços. Vamos falar um pouquinho agora das cartas de filme aqui, né? As cartas de filme tem o que? Elas tem um símbolo ali que se refere ao gênero do filme, então existem três gêneros de filme possíveis, né? Nós temos aqui os três gêneros, que são, na verdade, esse aqui é o suspense e o terror, esse aqui é ação e aventura, e esse aqui é o filme família, esse símbolo aqui. As cartas também tem a quantidade de pipocas do filme, ou seja, é referente à popularidade do filme, que vai ser muito importante na pontuação, mais pipocas do filme, ele é mais popular, ele vale mais pontos. E o roteiro do filme, que são esse conjunto de símbolos aqui que nós temos do lado, que eu já vou falar um pouco melhor, que tu precisa preencher eles pra completar o filme ao longo do ano. Bom, e como vocês viram, as cartas de produção tem o que? Também tem a quantidade de pipoca e um símbolo, que tu vai encaixando nas cartas de filme pra ir completando eles ao longo do jogo. Como é que funciona a alocação de cartas nas cartas de filme, né? Nós podemos olhar aqui, por exemplo, vamos tirar essas daqui pra não atrapalhar, podemos olhar aqui, sempre que um jogador compra as cartas, ele tem que alocar o quê? Tem que bater símbolo com símbolo, né? Símbolo diretor com diretor, ator com ator, câmera com câmera, efeito especial com efeito especial e assim por diante. Uma coisa bem importante, sempre que um jogador compra as cartas, ele tem que alocar. Vamos dizer que esse jogador comprou essa carta junto com outras e ela é uma atriz, ele não tem mais onde colocar nos filmes dele aqui. Essa carta simplesmente é descartada e sai do jogo, ou seja, se ele não pôde colocar, ela sai do jogo e vai direto pra caixa. Mas a gente pode também substituir cartas. Por exemplo, se ele comprou essa carta, repara que ela tem duas pipoca e ele tem uma ator aqui que não tem nenhuma pipoca. Seria mais vantajoso pra ele substituir. Ele vai botar essa daqui aqui e essa outra carta simplesmente é descartada do jogo indo para a caixa. Bom, vocês podem se reparar que existe uma carta aqui, que é essa carta que tem esse símbolozinho do dinheiro, que é o contrato. Como é que funciona o contrato? Ele pode ser alocado em qualquer espaço, menos no espaço de astro e estrela, que é essa estrelinha vermelha aqui. Então, ele pode substituir qualquer outra carta. Então, por exemplo, se eu quiser botar essa carta, por exemplo, no lugar de um ator, por exemplo, nesse aqui eu não poderia, que é um astro e estrela, mas por exemplo, eu poderia botar no lugar desse efeito sonoro aqui o contrato. Eu simplesmente descarto essa carta e boto o contrato no lugar dela. O que acontece? Um contrato só pode ser substituído por outro contrato. Apesar do contrato poder substituir qualquer outra carta, exceto astro e estrela, depois no futuro, se tu quiser substituir esse contrato, só pode ser por um outro contrato. Então, nesse caso, o jogador poderia fazer aqui. Ele ia pegar, botar no lugar desse efeito sonoro e essa carta também vai embora do jogo. Alguns filmes, como por exemplo, esse daqui, ele tem esse símbolozinho aqui, que é um símbolo de um asterisco. O que é isso? Isso é um símbolo especial. Significa que tu pode botar quase qualquer carta no lugar dela. Tu só não pode botar diretor, que é o símbolozinho da cadeirinha, ou astro e estrelas do lado desse símbolo aqui. Mas tu pode botar qualquer outra. Então, é meio que um curinho, assim, pra tu botar o que tu quiser. Menos lembrando, astro e estrela não pode, nem o diretor tu pode colocar ali. Agora os outros todos tu pode botar. E de novo, se tu quiser substituir a carta que tu botou aqui, tu só pode botar pelo mesmo símbolo que tu botou inicialmente. Por exemplo, se eu botei essa atriz aqui, eu só posso botar uma atriz no lugar dela, ou é claro, um contrato. E como é que a gente completa filme, pessoal? A gente completa filme quando a gente terminar todos os símbolos deles, exceto o de astro e estrela. Importante, astro e estrela não é obrigatório. Ou seja, se tu completou todos os outros filmes, outros símbolos, o filme está completo, tu não pode mais botar um astro e uma estrela. Se tu quer botar um astro e uma estrela, tem que ser antes de tu completar o filme. Então, pegando exemplos aqui que eu deixei mais ou menos preparado, é o seguinte, ó. Se esse jogador, por exemplo, pega essa carta aqui, né, que ele comprou e aloca aqui, esse filme aqui está completo, mesmo sem o astro ali ou a estrela. Já aqui a gente tem um outro exemplo, que se ele botar aqui, ó, tá faltando só o símbolo ali de ator ou atriz. Se ele colocar essa carta aqui, ele completa, mas nesse caso tem um astro no filme. E aí a gente vai contar os pontos de popularidade do filme. Como é que a gente conta os pontos de popularidade do filme? A gente conta aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pipocas. Pode ter cartas, né, tem uma carta do Kinesia no jogo que lhe dá menos uma pipoca. Então, tu tem que cuidar disso. Então, esse filme está completo, então sete, ele pegaria a fichinha aqui, ó, de sete, de popularidade do filme. Se ele for pegar uma ficha e não tiver mais ele, ele pega imediatamente anterior. Lembra que do oito ao quatorze tem duas de cada. O que mais tu vai fazer? Como esse filme está completo, tu vai pegar todas as cartas, tu vai olhar as cartas de astro, estrela e de atores e atrizes e vai separar para formar a tua pilha, né, de elenco. Que é essa pilha que eu falei lá, que conta nas cartas para ver quem joga primeiro aqui nos festivais de cinema. Então, essa pilha tu vai formando. Tu também vai ver se tem diretor ou diretores lendários. Nesse caso, não tem. Tu também formaria uma pilha de diretores ou diretores lendários que vai contar como na parte da premiação lá no final do jogo. Então, pegando outro exemplo, por exemplo, se esse filme aqui fosse completo, o que acontece, né, quantas pipocas aqui tem? Três, seis, nove pipocas. Então, o jogador ia pegar a ficha de nove, ia pegar as cartas aqui. Essa aqui sai fora, não faz nada. Essas aqui formam a pilha de elenco do jogador. E essa aqui vai ser para a pilha de diretores, né, do jogador também para a premiação final. E essa aqui, lembrando, ali para a questão dos festivais de cinema, quem joga antes. Se tiver uma carta de contrato que estava no lugar de um astro, o diretor, ela é descartada, ela não entra nessas pilhas. É bem importante lembrar disso. E, por fim, o jogador vai separar isso aqui, então, na mesa dele e ele vai receber um novo filme. Da onde? Aqui dos filmes independentes. Ele vai pegar o primeiro de cima, vai botar aqui para ele, na área de jogo dele, aqui ficou um pouquinho apertado, e vai abrir o próximo, né. Olha aqui o Rock Balboa. E aí, então, completou o filme, ele ganhou um novo filme, agora independente, para ele continuar produzindo aí até o final do jogo. E a última coisa que falta explicar aqui, então, como é que funcionam as premiações. Primeiro tipo de premiação, pessoal, é a seguinte. Todo jogo, todo filme de... O primeiro filme de cada um dos gêneros que for completo, imediatamente ganha o prêmio. Então, por exemplo, se esse aqui foi o primeiro Família, imediatamente esse jogador ganha aqui a ficha de Família ali, de valor 5. Então, aí tem um para Família, um para Ação, e o outro ali para Terror, né. Além dessas três premiações por gênero, né, nós temos ainda mais oito premiações que vão ser distribuídas. O que acontece no final do jogo? Como é que funciona a premiação por final do jogo? Apenas filmes completos são premiados. Então, tu vai olhar os filmes completos e tu vai olhar o quê? Aquele que tiver a maior valor de popularidade é que ganha. E um filme, se na próxima rodada ele continuar sendo maior, ele pode ganhar vários prêmios. Se tiver empate, ganha aquele que tem a fichazinha com o mais em cima. Então, nesse nosso exemplo aqui, esse filme tem a maior popularidade, né, ele tem nove. Então, ele vai ganhar a primeira ficha aqui, ó, da primeira rodada. Depois, na próxima rodada, na segunda vai ser distribuída essa ficha, e na terceira rodada, essa ficha. E aí a gente vai para a premiação de final de jogo, que é na quarta rodada, que é quando a gente vai distribuir essas outras cinco fichas aqui. Essas três primeiras são os filmes mais populares de cada gênero. Então, a gente vai olhar o mais popular de família, vai ganhar essa aqui. O mais popular de suspense e terror, vai ganhar a sua. E o mais popular de ação, também vai ganhar a sua. Então, a gente vai olhar todos os filmes completos, lembrando, é só filme completo. O mais popular ganha essas fichinhas aí, que são de dez pontos. Essa daqui é para as melhores direções, ou seja, os jogadores vão contar as pipocas nas suas pilhas de diretores no final do jogo, que é essa pilha aqui que eu expliquei. Quem tiver mais pipoca, leva o quê? Leva esse prêmio aqui. Se der empate, ninguém leva essa fichinha aqui. E por último, esse daqui é o quê? É o pior filme. A gente vai olhar o filme que tiver lá completo no jogo, tem a menor ficha em cima. Quem tiver a menor ficha, leva isso aqui, mais dez pontos, para o filme aí, o pior filme que tiver no jogo. E aí, no fim, né? Isso aqui aconteceu na quarta rodada, a gente vai para a pontuação final. Como é que funciona a pontuação final? Os jogadores vão somar suas fichas de popularidade nos seus filmes, que foram completas e ganharam popularidade. Os valores dos prêmios obtidos soma tudo. E a quantidade de dinheiro que sobrou na sua mão também. Cada carta de dinheiro vale um ponto. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, aquele que tiver a ficha de popularidade de maior valor é o vencedor. Se der empatado, aquele que tiver o maisinho é o vencedor. E esse aí, pessoal, então, são as regras do Cine Pipoca. Um jogo de leilão super divertido, regra simples, né? Mas bem disputado. Espero que tenham gostado. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder. Valeu, aquele abraço.